Oi, 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 oi! Voltei pra mostrar pra vocês uma pista de skate e o que tiver pelo caminho aqui da minha caminhada até chegar em casa. Pichadas, mas assim, é praticamente grafite, né? Que contém arte, assim. Eu vejo como arte, eu não vejo como predação esse tipo de pintura. Né? Eu acho até bonito. Então, aqui é uma pista de skate. Aqui tá um pouco deteriorado, mas tá valendo. Nem tudo é 100% perfeito, né? Tá começando a escurecer. Já é 11 e pouco da noite. E já, o sol já tá surfando. Ali é o complexo de apartamentos. E aí... E aí... Obrigado. São bem bonitinhos, tem umas bem mais bonitas. São padrões diferentes, mas são todos assim bem bonitinhos, bem pintadinhos, tudo bem arrumadinho. Não tem assim nenhum feio. Vejam esses. Esses parecem umas caixinhas bem quadradinhas, acho bem fofo. E variam preços, padrões, dependendo da metragem, da localização, como em qualquer lugar do mundo. E assim agora a gente vê muitas flores por todos os lados. A paisagem é totalmente diferente do inverno. Aqui no inverno é tudo branquinho, é tudo coberto por uma manta enorme de neve. E agora é só flores, flores e flores e flores. Eu tenho um blog onde eu estou mostrando o meu jardim, até que está um pouquinho bonito. Assim, agora tem mais flores, talvez eu faça um outro blog mostrando. Não tem tantas flores, mas tem outras novas que eu comprei. E aqui o estacionamento dos moradores. Olha só, eu fiz um blog falando sobre a reciclagem de lixo, né? A Finlândia é referência em reciclagem. Eles reciclam papelão, vidro, metal. E aqui estão várias lixeiras para metal, para todos os tipos de lixo. A Finlândia é referência em reciclagem de lixo. A Finlândia é referência em reciclagem de lixo. Valeu? Eu gosto muito de tons claros, mas eu também gosto de tons escuros, eu acho bonito esse prédiozinho preto, eu não sei porque, mas eu acho bonito, dizem que o preto é a cor da depressão, mas eu acho o preto muito bonito. Não tem saída, aqueles ali já ficam guardadinhos, mas a Finlândia é muito segura aqui, algumas pessoas deixam o carro fora mesmo, essa questão de guardar na garagem fechada é uma questão porque eles querem mesmo, mas muitos deixam fora, como aqueles ali, e ninguém mexe. O nosso carro fica fora, nossa casa não tem muro assim, só uma parte lateral, mas assim para a questão de decoração mesmo, muitas casas aqui não possuem muros e ninguém mexe, é super interessante, você deixa o carro às vezes até aberto, esquece aberto e ninguém mexe. As bicicletas ficam do lado de fora, como ali tem duas bicicletas ali do lado de fora, ninguém mexe, ninguém fica nem aí para nada, é uma questão cultural de respeito, de educação, civilização. Olha ali as bicicletas, algumas ficam até trancadas, mas outras ficam normalmente aí sem nenhuma tranca nem nada e ninguém mexe. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, vou finalizando por aqui. Um beijinho. Ó, me segue lá no Instagram, lá em Iniciar Mais Ceno, que lá eu posto muitas fotos aqui da Finlândia, de coisas que eu faço e de paisagens também e muita coisa voltada ao turismo. Então, passa lá no meu Instagram, viu? Dá uma olhadinha lá, se inscreve aqui no meu canal. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau!